E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí para o seu GTA San Andreas É um mod de bicuda né, onde você chuta bola Agora você vai fazer este mod com o personagem Messi, Lionel Messi Onde vai colocar o skin de Messi aí Então para ativar o mod, vocês façam a instalação aí direitinho, corretamente Do jeito que vinham os arquivos que você coloca lá no seu GTA Adiciona lá também os arquivos dentro do GTA 3.img na pasta Models com o programa OSIS E substitui os efeitos lá Os efeitos é opcional, se quiser substituir, se não quiser pode manter os seus mesmo Então para ativar e aparecer o Messi, vocês escrevam aí o nome Messi Ou digitem aí no teclado, M-E-S-S-I E já aparece aí o skin de Messi Escreve do jeito que está ali, Messi, somente a palavra Messi, já vai aparecer aí o skin Personagens, pode controlar ele de boa, andar Indo para a chuteira dele Você mira, coloca ele sempre mirando Se você quer chutar a bola para cá, você mira ele Na sua frente Vou tentar chutar nos carros A bola vai aparecer A mais ou menos uns 3 metros A frente do personagem Messi aí, o skin Vocês calculam, a primeira vez que você vê aí você já calcula Vou chutar aqui de lado aqui, ó Do táxi Para chutar, vocês segurem a tecla Alt E aperte a tecla M Deixa eu me posicionar aqui de novo, ó Mais ou menos aqui, ó Essa distância, ó Reparem onde aparece a bola, ó Mirei Dá um toquinho para frente, só para manter a mira, ó Se aparecer um veículo aqui, não tem problema Agora deixa eu pegar a distância que eu quero fazer direitinho Segura Alt e aperte a tecla M Observe que a bola aparece, ó Essa distância do veículo Do veículo não, do personagem E é só esperar Ele dá uma bicuda aí bem potente Na bola Que acaba... No que ele acertar vai jogar longe, né Só para fazer uma graça mesmo aí no seu GTA Ele põe a mão no rosto assim, ó Como se estivesse... Não querendo ver o estrago que ele fez, sabe Como se não tivesse dado certo Mas o objetivo do mod é esse É você destruir as coisas Para ficar bem legal Vamos tentar chutar nesta Lamborghini aqui Mirou Colocar a cabeça dele à frente, ó Alt e M Ela vai desaparecer, ó Quando ela chega muito perto, ó Se o veículo estiver muito perto, ele desaparece Tem que ter uma certa distância A bola foi eu que editei O chão deve ser um chão reto, né Para a bola não parar antes Reparem que a bola está pegando fogo Conforme você chuta, a bola vai tão potente que ela pega fogo Mas depois ela... Ela para A bola sai pegando fogo De tão potente na velocidade, né Você pode zoar aí Você pode chutar no que for aí, ó Se quiser fazer seus testes, ó Vamos chutar aqui, ó Alt e M Olha só que bacana, ó Muito louco Você pode controlar a câmera aqui Depois a câmera muda, né E é isso aí, galera Beleza? Quem quiser um modzinho aí Para ficar bacana em seu GTA Você zoar aí Só Instalando aí Você pode até fazer uns testes aí Com veículos aí Deixa eu ver um Tanque aqui, ó É um dos veículos mais pesados que tem no jogo Alt e M Aí joga longe o tanque O tanque só é meio difícil de explodir, né Porque já é do próprio tanque, né Ele é bem resistente, mas Como é o veículo mais pesado do jogo Ele Manda longe Beleza? Então, galera Vai essa bola também aí Que é a bola da Copa, né De 2014 aqui do Brasil E é isso aí, beleza? Então Então, fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.